Toma junto aí família, mais um videozinho top aí pra vocês aqui do canal O canal nosso aqui é voltado pra dicas e manejo Então, esse vídeo de hoje aí é uma dicasinha top de como você tá fazendo aí Um super ninho aí pra sua cibite, um ninho que ajuda a foguear aí o seu pássaro Então você vai gostar dessa dica de hoje, é esse ninho aqui ó De como você tá preparando aí, como está fazendo aí esse belo ninho Ó, esse ninho aqui pra sua cibite, beleza? Beleza? Então segue o vídeo, segue a dica aí, que vocês vão gostar da dica de hoje Se esse vídeo também vão gostar, viu? Então pode fazer e colocar pra suas árvores, que a sua árvore vai gostar disso aqui ó Ninho Turbo, beleza? Então deixa o joinha, comenta Se você acertou fazer também, é simples e fácil Vou mostrar pra vocês aí como fazer esse ninho aí Se inscreve no canal se você não for inscrito Como também vai lá no Instagram, tá rolando um super sorteio com canais parceiros, beleza? Beleza? Então vamos ao vídeo Então galera, pra você fazer esse ninho Turbo Você vai precisar ir de um cano, cano de PVC De 50 Um cano PVC Porque é uma medida boa, né? Que dá pro cibite entrar tranquilo Sem um cibite grande ou pequeno Vai dar pra ele entrar e fazer o movimento Entrar e sair do lado da gaiola, né? Então medir aí mais ou menos aqui Aqui tem 12 centímetros 12 centímetros aqui tem É, a galera também faz muito com aquele Com aquele Com aquela coisa que sai lá do Do papel higiênico, né? Mas esse aqui é maior um pouco do que aquele Então dá pra subir te movimentar bem Você precisa também de negocinho desse daqui, ó Que é pra você colocar um ninho Depois que estiver pronto Vai ficar assimilamente assim No ninho, depois que estiver pronto Isso daqui, rapaziada É natural, né? Esse aqui é o natural Que isso aqui é daquela Você encontra isso aqui lá naqueles... No coqueiro Perto da folha do coqueiro Você encontra isso aqui Esse materialzinho aqui É tipo a palha do coqueiro Mas nem a palha do coqueiro não Esse aqui você encontra no coqueiro também Esse materialzinho aqui Uma tesoura pra ficar bonitinho Você cortar direitinho E também cola quente Cola quente, né? Grudou até aqui já Beleza? Cola quente Então vamos lá Vamos fazer o processo aí É simples, fácil e rápido Você fazer isso aí Beleza? O que é que você vai fazer primeiro? Olha como é fácil Pegou isso aqui Você pode colocar essa parte aqui Porque tem uma parte Que ele vai sair mais rápido Essa parte de cima Se bit de ordem Ele vai querer estar puxando isso aqui, ó Se você colocar isso aqui por fora Ele vai desmanchar rápido o seu ninho Isso aqui, ó E ele ainda vai tentar puxar isso aqui, viu? Vai subir de ordem Então é melhor colocar isso aqui por dentro Né? Eu vou colocar ele por dentro assim, ó Como é que vocês vão fazer o processo Deixa eu colocar mais aqui Olha bem aí Tá vendo? Colocou aqui, ó Ó Quando você encontrar ele aqui, ó Você já vai colocar a cola aqui, ó E esse negócio é bom que ele estica, ó Ó Ele estica bastante Ó Aqui você já coloca a cola aqui, ó Encontrou um no outro aqui Já coloca a cola aqui, já embaixo Já pra dar uma segurada firme Desse modelo aqui, ó Vou pôr a cola aqui, a rapidão Deixa eu pegar aqui mais cola Já pra colar bem Já vai colando ele aqui por cima, já, ó Ele já ficando já coladinho Deixa eu pegar mais cola aqui Que a cola faltou Aqui, ó Vai fazendo aí esse processo Vai melando de cola Tá colando aí, ó Ele ficando bem coladinho mesmo Deixa eu pegar mais aqui, ó Deixa eu colocar a cola pra dentro aqui E aí, ó Aqui você aprende fácil Tá vendo aí? Vou esperar um minutinho Vocês vão ver como é que esse ninho Vai ficar show de bola Pra você se vir Entrar pra dentro e foguear Beleza Feito isso, galera Depois que secou Você segura aí Até dar uma secadinha boa Deixa eu colocar mais cola aqui A cola quinta é boa Porque ela vai sustentar bem aí Se o subito não tá puxando O subito puxa, viu Ainda mais isso aqui que é feito de palha Ele vai puxar bem Pra querer Vai ficar um ninho ótimo Vocês vão ver aí Vou colocar na gaiola E depois vocês vão ver como é que vai ficar Feito isso, galera Que eu fiz aqui Você corta aqui, né Você corta, ó Já tá ótimo o tamanho, ó A tesoura corta bem Que é uma palha seca, né De coqueira Vendo aí Depois você vai recortar aqui, ó Tanto nas pontas De um lado, do outro Pra ficar aqui o negócio bonito, né Aqui, ó Ó, não quer fazer um ninho grandão demais, né Aí, ó Tá vendo aí? Cortadinho, certinho Você vai fazer isso também com o outro lado Tá vendo? Depois de ter feito isso, ó Você vai colocar a cola quente Essa parte aqui Você prefira deixar por cima Pra ele não se bitar arrancando tanto Até ficar em cima na gaiola E bota esse negociozinho aqui, ó De acordo De acordo com Onde você vai colocar na gaiola Você vai colocar na lateral da gaiola Ou você vai colocar na parte de cima da gaiola Então você veja aí O canto que vai ficar melhor Pra sua se bit Aí você coloca aí, beleza É simples e fácil, ó De jeito que ele vai ficar na gaiola Ou assim Ou assim Aí você De jeito que vai ficar na sua gaiola aí, beleza Vou tá colando aqui Não tem mais o que fazer aqui E vou tá colocando na gaiola Pra vocês verem como é que fica aí O processo final, beleza Valeu Aí já coloquei ali pra ele, ó Ó Ele ainda olha Já entrou dentro Já saiu Coloquei Tá mais ou menos aí com Dois minutos, eu acho Não tá com dois minutos Mas vovôzinho já gostou Ó Tá vendo É top demais, rapaziada Ó Ele entrando e saindo Saniando, ó Aí sim, viu Vovôzinho gostou Vovôzinho gostou Ninho turbo Aí é Ficar mais puxando Que tem o ciapinho do coco, né É top demais Ó Ó Entrou nessa linha no dentro Tchau 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 Obrigado.